Música Agora já é de noite, gente Hoje eu preciso limpar aqui minha grill, ó E eu... Gente, na verdade eu fico com preguiça de limpar mesmo Vou mentir pra vocês, não Minha vida corrida que eu tenho Aqui a gordura que sai do frango, ó Os alimentos que eu faço são todos aqui na grill Agora eu vou estar limpando a grill Sim, gente, pode me chamar de porco Pode me chamar de não sei o que, não sei o que lá Mas eu fico com preguiça de ficar limpando Aí eu vou limpar minha grill agora Aqui junto com vocês Limpar aqui com vinagre, ó Já saiu um pouco, bastante aqui E tô usando a espátula Já dei uma adiantada ali já, ó Joguei um pouquinho de água também aqui E vou raspando e vou tirando aqui O excesso que gruda, né E minha grill, gente, tá grudando muito, ó Porque o antiaderente dela já acabou Ela tá bem antiguinha já Essa daqui eu tô conseguindo manter ela faz tempo Já Aí como tá sem o antiaderente aqui Vai grudando e tá sujando mais rápido, gente Aí é isso Não esquece de curtir esse vídeo não, gente Aqui na tomada um pouquinho agora Pra dar uma esquentadinha aqui Pra amolecer E eu conseguir terminar de limpar, ó Liguei na tomada agora Agora vou esperar esquentar um pouquinho Questão de segundos, ó Pronto, nossa senhora Ela esquenta muito rápido Abaixando aqui e desligando Só pra amolecer mesmo, gente Pra me ajudar a limpar agora Porque ela esquenta rápido demais Tô dando uma laranja aqui E ali tá meu cachorrinho em Vegas Agora eu vou terminar de limpar Hum, laranja é tão gostosa Hum, trouxe lá da casa da minha mãe Né não? Ó Tô tirando tudo aqui, ó Com a espátula agora Tá indo até mais rápido Porque daí amolece E tá saindo E sai mais fácil E assim eu vou limpando Porque você não pode ficar lavando direto, gente Assim, direto na torneira Você tem que ter um pouco de cuidado, né Porque o antiaderente dessa coitadinha aqui Já tá bem desgastado também Aí, ó Viu que amoleceu? Foi depois que eu coloquei ali Pra esquentar um pouco, gente Vou ir adiantando aqui agora e já volto Peguei um pano ali Pra ir me ajudando a tirar Já tá bem melhor, né? Vou ver o que dá pra me fazer aqui ainda Viambicarbonato agora aqui Pra me ajudar Vinagre e bicarbonato Pra me ajudar aqui na limpeza Pronto, então Terminei ali de limpar com papel mesmo Papel toalha Esse aqui, ó Agora Ó Limpei o máximo que deu, gente Se for pra ficar tirando tudo isso aqui Vai acabar com o resto de... Do inox que tem aqui, ó Do antiaderente, quero dizer Que tem aqui Aí vou terminar de acabar com a minha grill Limpei ali o coisinho ali embaixo, ó Tá bom, gente Tá bom, tá bom, tá ótimo Né? Agora eu vou começar o meu franguinho aqui, ó E ela fica assim mesmo Isso aqui é porque perdeu o antiaderente já Tá velhinha, coitadinha Mas vou usando até ela pifar, gente Que ela não vai pifar agora, não Deus, não deixa ela pifar agora Pelo amor de Deus Já liguei ela aqui Vou dar uma dica Se você está aí me assistindo Ó Você liga a sua grill Tá? Antes de você colocar o alimento aqui dentro Pra que a hora que você for colocar o alimento A grill já esteja quente E não demore muito no preparo, viu? Vou preparar o meu franguinho aqui agora Cote sobrecoxa Eu gosto de comparar já temperada Pra eu não perder muito tempo Mas essa daqui eu que vou temperar Aqui, ó Tirei a ácido coxilí do pacotinho Já cortei Tirei a pele Aqui está a pele E agora eu vou temperar Essa aqui mesmo eu vou temperar com sazão, vinagre e sal Ó Já joguei o vinagre e o sazão Nem precisou de colocar sal, viu gente? Que o sazão já tem um salzinho ali Que ficou 10 Agora eu vou colocar aqui no nosso grill Que já está quente Ó Agora Fecho ali E vou esperar grelhar Leque, 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 leque Gente Tem muita nova Muita gente nova chegando aí no meu canal E eu quero que vocês Quem chega aí e fica um pouco perdido Quero que vocês me conheçam Antes Disse aqui De eu ter esse corpo aqui Essas coisas aqui Pra você que for com preguiça De procurar aí Pra você saber um pouco mais da minha vida Anteriormente Eu era assim, ó Vou pôr agora aí pra vocês Espera aí Coisa linda Muito prazer Aqui eu, gente Tá vendo, gente? As pessoas mudam E hoje em dia Eu me deparo com comentários assim Sabia que quando eu era assim Gordinho Igual vocês viram aí Eu não gostava de mim Eu ficava com vergonha Saindo na rua Me sentia um lixo Me sentia feio demais Nossa E eu Já falei isso aqui várias vezes Eu escutava as pessoas Falar de amor próprio Amor próprio Amor próprio E eu não conhecia o que era amor próprio Depois que eu emagreci Que comecei a olhar no espelho E falar assim Poxa vida Eu me amo Eu sou lindo Desse jeito que eu fiquei Gente Fiquei com pelanca Tenho pelanca Assim Não tenho o corpo perfeito As vezes Você cai muito gordo Depois que você emagrece Você vai pensar Que nossa Viria a Gisele Mas a realidade sua Vai ser bem outra Porque se você for Igual eu Tiver emagrecido Mais de 50 quilos Aí seu corpo Vai dar uma diferença enorme Tem o pelanca Tem certas coisas Que não vai mudar No seu corpo Nunca mais E por isso que hoje em dia Eu até pensei que esse ano Ia dar certo Pra eu fazer uma cirurgia Só que não vai dar Muita coisa Acontecer na minha vida Tive que gastar com muita coisa Vou ter que adiar Esse sonho meu Mas um dia Se eu quiser Tenho certeza Que eu vou conseguir Um dia Vou conseguir Ficar nozinho Assim na praia De sunguinha Hoje em dia Eu fico com um pouquinho De vergonha Por causa dessas pelanca Que eu tenho no meu corpo Eu não gosto Mas eu já fui assim Gente E não é uma vergonha Você ser assim É uma vergonha Você não ter coragem De mudar O seu destino De você não correr atrás Do que você queria Eu queria emagrecer Fui lá e consegui É difícil Gente Escuta uma coisa Que eu vou falar É mais difícil Eu me manter assim Deste jeito Do que Fazer uma dieta Acredita Se você Se você tá aí pensando Que nossa senhora Preciso de fazer uma dieta Dieta vai ser a coisa Mais milagrosa Que eu vou fazer Não meu amor Você tá enganado Depois que você conseguir Emagrecer O seu pior desafio O seu maior desafio É se manter magro E esse é o meu Maior desafio Gente Até hoje Eu tenho um grande problema Com leite Mas eu amo leite Gente Amo 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 muito leite E já até tentei Tomar leite Sem lactose Também O leite me incha Eu acordo inchado E não sei o que lá Vou me desinchar mais Agora à noite Quando eu chego em casa Que eu vejo Poxa Agora eu tô mais desinchado Eu não como muita coisa Com sal Viu gente Apesar ali Apesar do sazão Ter sal Mas eu não como muito sal Não como essas coisas Coiseraiada Com sal Eu não como arroz Não como feijão Não como as coisas Com óleo Não como macarrão Não como isso Não como aquilo outro Não como aquilo outro Não como aquilo outro Gente Praticamente eu como Salada Frango Como bolacha de sal Bolacha de maizena Leite Biscoitinho Às vezes Mas assim Essa é a minha alimentação Né gente Essa é a minha alimentação Ah E o leite sem lactose Eu tive acompanhamento Durante dois anos Com uma nutricionista Com a Letícia Pelo SUS E ela até tinha falado Assim Feira lá Às vezes Essa coisa é psicológica Eu sou psicológico Psicológico Falei Não é Não é Letícia Não é Sabe por que gente Porque eu sei Eu sinto meu corpo Diferente Depois que eu tomo leite E se eu parar Assim uns três dias Eu já noto Que eu tô mais Desinchado Depois de ter parado De consumir leite E até o leite Sem lactose Também Ó Não dá muito Então Já tentei de tudo Gente Porque eu estou Nessa dieta Desde 2015 E a gente já está Em 2019 Mas Eu já Inspirei aqui Milhares de pessoas O franguinho Tá livre Gente Esse barulhinho É do franguinho Ali na grill Já inspirei Dezenas Centenas de pessoas E continuo inspirando Até hoje Por que? Porque eu consigo Gostar mais de mim Hoje em dia Do que eu já era Do que eu já fui Entendeu? Então A minha própria É uma coisa Que vem de dentro Então Eu era muito infeliz Eu era muito infeliz E eu queria descontar A minha gordura Minha obesidade Nas pessoas Aí eu me tornava Uma pessoa Se vocês pensam Que eu sou assim Babadeira É porque assim Gente Porque Eu fico Por aqui Com as pessoas Hoje em dia Eu não tenho paciência Então A pessoa Vem me falar Uma coisa E eu pago Porque eu não sou Obrigado A ficar aguentando Esse tipo de coisa Não sou obrigada Mesmo Querida Então é isso Gente Então Esse é o Fiorello do passado Né Eu era desse jeito Tinha gente Me perguntando Como é que eu era Como é que eu era Como é que eu era Ficou com preguiça Né gente Eu levo os vídeos antigos Porque Tem um monte de vídeo Onde eu me mostro Né mesmo Gente Ah Uma coisa muito importante Gente Eu já cheguei No meu peso certo Hoje em dia Eu me controlo Ali uns 83 Que pra mim Pela minha altura O metro 76 Tá ótimo Uma coisa Que eu queria falar Pra vocês Que hoje em dia Eu não faço mais É eu não fico Muito tempo Sem comer Hoje Até agora Neste exato momento Hoje é dia 7 do mês 5 Hoje é Terça-feira Ainda 11 e 14 Tô com um conselho Aqui no meu olho Eu não passo muito tempo Sem comer Igual eu passava Nesse tempo Hoje aí Da dieta Gente Não Eu como As coisas Essas coisas aí Que eu falei pra vocês E fruta O dia que eu não como fruta Gente Eu sinto mais fome Do que os outros dias E mantenho Essa mesma rotina Durante esses anos Todos aí E eu vou manter Essa rotina Pro resto da minha vida Ferela Você não sente saudade De comer outras coisas Não sei o que lá Gente Saudade Assim não Mas vontade Às vezes Tipo O dia que eu fico Na padaria Que eu fico Aquele monte de coisa Poxa Senti vontade de comer Entendeu Aquelas coisas Mas não sinto essa vontade Não gente Porque eu não tenho Contato assim Com essas coisas Não tenho Vocês sabem que eu tirei Tudo aqui da minha casa Fiz da casa incomorável Fiz um limpo Né gente E quando eu estava Quando eu estava lá Na dieta Naquele ponto X Naquele ponto alto Eu não Não imaginava Assim que dava Para a gente Manter uma dieta Assim Comendo tudo Que a gente gosta Gente E dá Dá sim Porque existem Várias receitas saudáveis Na internet Que está aí E vocês já sabem Que eu já fiz aqui Várias aqui no canal Gente Aquele bolo de batata doce Que eu fiz aqui Gente Quem aí For fazer na casa De vocês Faz Gente Porque fica muito gostoso Hum Me dá água na boca Fica muito gostoso mesmo Gente O creme de chuchu Que eu fiz aqui Gente Que coisa maravilhosa Ficou gostoso demais Aquele creme Gente De chuchu Aquele Que que eu fiz aqui Com batata doce Escondidinho De batata doce Gente Que coisa maravilhosa Ficou muito gostoso Nossa Me dá água na boca Gente E essas todas São Receitinhas Saudáveis Simples Que dá pra você Fazer aí na sua casa E manter a sua dieta Certo? Ai gente É isso Agora eu vou Começar aqui Ver os comentários De vocês Alguns que eu separei Bora pro primeiro DJ Solta aí o primeiro Comentário DJ Enquanto meu flagrinho Não fica pronto DJ Marisa Barbosa Oi Fiorello Boa tarde Que lugar lindo Obrigado Manda beijos pra mim Marisa Meu amor Um beijo pra você Marisa Barbosa E obrigado por estar aí Por estar aí me assistindo Por gostar de mim Por estar aqui no canal Certo? Marisa Barbosa Um beijo pra você Voltamos aqui gente Com o programa da Xuxa Vamos ver quem tá pedindo aqui Beijinho agora pra Xuxa Gente É o Fábio José Fábio José Fábio José comentou Sempre assisto seus vídeos Eu e minha esposa Kelly Tudo de bom pra você Fábio José Fábio José E pra sua esposa Kelly Um beijo pra vocês Casal Nota 10 100 mil Que me assiste aí Nossa Até um casal me assiste Nossa Muito obrigado Então Fábio José E sua mulher Mulher Kelly Muito obrigado Por me assistir Gente Um beijo pra vocês Muito obrigado Por me suportar Ei Lourdes Garcia Ela comentou Olha o tamanho dele Gente Vocês viram Eu tô sentado E ele tá aqui Lourdes Garcia Passe óleo de máquina No portão Ao menos Onde ele Ele Sobe Daí Ele escorrega E não risca Boa ideia Você me deu uma boa ideia Lourdes Garcia Vou fazer isso E você já tinha me dado Uma outra boa ideia Falando pra colocar A areia no tambor Né Boa ideia Lourdes Garcia Às vezes gente Eu quero Uma Vocês Mas Às vezes passa E vocês comentam Coisa boa Então obrigado Lourdes Garcia Na boca Vegas Por que você está crescendo assim desse jeito? Espera Espera Que eu estou aqui conversando aqui com o povo Nossa Minha camiseta branca Você é doido Espera 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 Não Vegas Espera Que eu estou conversando aqui com os outros Espera Espera Vegas Está me deixando doido aqui Gente Minha camiseta branquinha Olha Vai lá pra fora Rapaz Vai lá pra fora Estou aqui conversando Maria Neuza Cardoso Querida Olha aqui gente Dona Maria Só Deus Ela comentou no vídeo da minha mãe A Maria Neuza Cardoso Dona Maria Só Deus Para nos dar força Minha filha tem 11 anos E sofreu uma queimadura nas pernas Graças a Deus Foi superficial Já está se recuperando Mas foram momentos difíceis no hospital Me espelho em você com essa fé Fala pro Fiorello Que é pra mandar um beijo pra ela Pois esse tempo que ficou acamada Ela ficava o tempo todo com o meu celular Quando notificava o vídeo do Fiorello Ela me avisava Mãe Fiorello mandou um vídeo Maria Neuza Cardoso Um beijo pra você Obrigado por você me assistir Que a sua filha melhore Que ela se recupere logo também Eu sei que é uma batalha Tá aí em hospital Ficar em hospital é muito difícil Muito obrigado pelo carinho Por você me assistir Um beijo pra você Boa recuperação aí pra sua filha Certo? E Eu não tenho muito o que falar Eu não sei muito o que falar Fico sem palavras Quando eu vejo esse tipo de comentário Porque Fico sem palavras Então Maria Neuza Cardoso Um beijo pra você E pra sua filha E que elas recuperem logo Muito obrigado pelo carinho Eita A Nilza Regina Ela comentou Ah Sobre o meu vídeo lá Do Francisco Moron Com certeza Ela moraria lá Meu vídeo anterior a esse Que eu falei Você moraria Num lugar assim Foi algo desse jeito Foi né gente Aí ela falou assim Com certeza Com certeza Moraria sim Fiorello Eu assisti os vídeos Eu assisto os vídeos Pra ver você Não importa o que você vai mostrar Querida Muito obrigado então Nilza Regina Um beijo pra você Muito obrigado por você assistir os vídeos Pra me ver aqui Brilhando aqui né Então não importa qual Qual vídeo Eu vou postar Vou postar Sempre vai ter a Nilza Regina Lá Beijo Nilza Regina Obrigado por me assistir Obrigado pelo carinho Querida Meu amor A Denise Mello Ela comentou Ela falou Ficou lindo Ah Tá falando aqui Do meu bolo de batata doce Gente Ficou lindo A Denise Mello Quando faço bolo pesado Coloco duas colheres De pó royal Fica menos tempo no forno E assa melhor Bem pensado né Denise Até salvei aqui Denise Olha você lá Denise Viu Até salvei aqui Denise Porque sua dica Foi uma dica boa Denise E salvei aqui Pra me lembrar De pôr duas colheres De pó royal Dica Eu vou fazer o meu bolo de novo Nossa Que bolo gostoso De batata doce gente Muito gostoso Muito gostoso Ai ai Último gente prometo Inês Pinheiro Inês Pinheiro Ela comentou Oi Meu nome é Inês Moro aqui em Alagoas Em São Miguel dos Campos Eu amo assistir seus vídeos Le sigo Faz um tempinho Já manda beijo pra mim Um beijo pra Inês Pinheiro Que é de Que mora em Alagoas Em São Miguel dos Campos Um beijo pra você Inês Obrigado por você me assistir Pelo carinho Por você estar aqui sempre E por você gostar de mim Inês Com o comentário da Inês E eu termino aqui agora esses comentários Agora eu vou descansar ali um pouquinho Fazer uma saladinha E vou mostrar pra vocês como que ficou o franguinho, certo? Não esquece de deixar o like no vídeo aí, não, gente? E não esquece Que se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade Você já sabe que é a internet que usa E os recomenda a internet Speednet do Cristiano Que tem mais informações aqui no box da descrição do vídeo Agora eu vou mostrar pra vocês como é o meu franguinho Quer dizer, daqui a um tempo, né? Porque ele está ali ainda e ele vai demorar Mas daqui a pouco você vai continuar aqui Que eu já vou mostrar aqui, ó Quer ver, ó? Pera aí Ah, gente, tava esquecendo aqui de falar uma coisa pra vocês Cês acreditam? Todo mundo fala assim, ó Ah, e não gosto de chuchu Chuchu? Nossa, não gosto de chuchu Chuchu? Credo! Né, gente? E eu fiquei pensando assim desse jeito, né? Ah, ninguém gosta de chuchu, né? Mas, gente Aí o supermercado aqui da minha cidade Fez uma promoção com chuchu, né? Por sinal, a segunda vez Que a semana passada também fez Só que a hora que eu fui lá Comprar o chuchu a semana passada Achei o chuchu fez, sabe? Assim, pensei assim Nossa, olha aqui Aí, né, gente? Tá Aí essa semana de novo 99 centavos Promoção do chuchu Que eu até mostrei aqui pra vocês, né? Aí, gente Fui lá Terça-feira Hoje, no caso que eu tô gravando esse vídeo Talvez você vai estar assistindo esse vídeo Quarta, quinta, sexta Não sei, né? Mas, enfim Terça-feira eu fui lá, né? Toda felizinha Pensando Oba, 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 oba Vou comprar um chuchu Vou comprar Aí cheguei lá na feirinha, né, gente? Fiquei assim Ué Pensando, né? Pensativo Fiquei, né? Olhei de um lado Do outro Fui lá na bancada do chuchu Onde eu sempre compro o chuchu Cadê o chuchu? Não tinha mais chuchu, né? Aí, né? Eu fui lá e falei assim Pro menino lá que tava lá, né? Que trabalha no mercado Falei assim Ô Ô, menino Cadê o chuchu? Aí ele falou assim pra mim Ah, já acabou Minha cara, gente Igual o Chaves Tá 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 Pensei assim Oi Como assim? Era só 5 horas da tarde só E o mercado fecha às 8 E não tinha chuchu Mas já tinha acabado Ué, Brasil Cês tão Tão muitos Truqueiras aí É Sociedade frutalense Que fala que não gosta de chuchu Mas aí o mercado vai lá e faz uma promoção de chuchu Aí cê vai lá comprar o chuchu Acabou o chuchu Ah, gente E quem gosta de chuchu Não comeu o chuchu Que não comprou um chuchu Vou plantar um pé de chuchu aqui na minha casa Cês vai ver Fala que não gosta de chuchu, né? Mas o mercado faz uma promoção de chuchu Vai lá e compra tudo o chuchu Nossa, fiquei tão indignado, gente Porque tava tão baratinho o chuchu Aí o Sebastião Pai da Débora Tava lá do meu lado, né? Me perguntou do meu pai Respondi, né? Que o Sebastião me conhece Tá do álbum do Bandeira, né? Aí ele falou assim pra mim O que ele disse? Acabou o chuchu? Eu falei assim Ele falou que acabou o chuchu Aí Ele pegou e falou Aí eu peguei e falei assim Ah, mas também semana passada eu vim aqui Tinha uns chuchu tão feio Eu não desço do salto mesmo, não, querida Já não tem chuchu? Nem queria mesmo chuchu, ó Quem queria chuchu? Não queria chuchu, ó Tô indignado até agora Não ter conseguido comprar chuchu essa semana Gente, comprei só a beterraba, ó Que tava na promoção também 2,99 tava o quilo Aqui tem 7 beterrabas Que custou 4,60 E o repolho O quilo do repolho tava 2,99 E esse aqui tem 1 quilo Que eu paguei 2,98 Aqui já, ó Uma saladinha pra eu tá comendo aqui Com o meu franguinho Com a saladinha todos os dias, gente, ó Tem aquele pepino japonês, ó Que você pode comer ele com casca Tomate, que eu trouxe lá da casa da minha mãe E cenoura E agora Aqui está o franguinho, ó Filé, é muito franguinho Você come muito franguinho? Sim, gente Eu como muito franguinho Porque eu não como outro tipo de coisa E eu recompenso, então Comendo o franguinho Aí, ó Tá parecendo que ele tá mais branco do que aqui É por causa do flash aqui do celular Mas já está pronto Coloquei aqui na minha vasilha agora Agora eu vou comer aqui meu franguinho Que eu como franguinho, gente Todo dia, todo dia Todo dia, todo dia Todo dia Já sei que está muito bom Porque eu sempre tempero assim, certo? Bom, gente Ah, e tem uma técnica também, gente Se você quiser evitar de ficar sujando Que foi até uma de vocês que já me ensinou Mas eu esqueço Colocar aqui, ó Um papel alumínio aqui de baixo Que evita de ficar sujando assim a grill Já testei uma vez Deu certo Mas eu esqueço E eu tenho preguiça também, gente Agora eu vou jantar aqui Gente, eu tô varado de fome Já é meia-noite e três já Tô com muita fome, gente, ó Essa é a minha jantinha Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Curte o vídeo pra mim se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrita ou inscrito Eu volto depois Qualquer momento, qualquer segundo Beijo, tchau Tchau